Como é bom estar com você nesse momento especial aqui nas Bem-Aventuradas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante na atualidade, não é? Como estabelecer uma rotina saudável na família? Eu vou trazer aqui algumas dicas pra você e uma delas, gente, seria um mural. Isso mesmo. Ou um quadro de tarefas. O que você vai colocar nesse quadro de tarefas? Em que lugar, em que local da casa você vai colocar? Você escolhe, minha querida. Pode ser no corredor da casa, pode ser na sala, pode ser na cozinha. Você põe daquele que cola na geladeira lá, mas é bom ter um quadro de tarefas. E o que você vai anotar nesse quadro de tarefas? Você vai anotar todas as atividades da família. Um conjunto de atividades que é feito diariamente. Por exemplo, as refeições, a divisão das tarefas familiares. Você vai colocar ali os horários de consultas, de médico. Tudo que é compromisso da família você vai colocar ali naquelas tarefas. Isso ajuda muito a gente que é mãe, principalmente a gente que tem mais de um filho. Porque a cabeça da mãe é, ou não é verdade, que chega um momento que a gente esquece as coisas. Acaba esquecendo o compromisso que é importante. Esquece o horário, o dia de uma consulta. Então, se a gente tem aquele quadro de tarefas, que é como se fosse uma agenda, mas uma agenda visível. Você vai ali, todo dia passa o olho ali para ver o que tem importante hoje, o que tem para amanhã. E aí você já se organiza. E isso evita o quê? Estresse. E tudo que o pai, a mãe precisa na casa é evitar estresse. Porque as situações de estresse, elas já vêm por si só. Mas se a gente pode evitar outros tipos, a gente evita. Então, esse quadro de tarefas vai ajudar muito, muito você, minha querida, a se organizar junto com os seus filhos. E as tarefas de casa? Tarefas de casa não é só a mãe que precisa fazer. Tarefas de casa é todo mundo junto. O maridão precisa chegar junto. Sim, porque hoje em dia não dá mais para a mãe, para a mulher sozinha, dar conta da casa, alimentação, roupa, tarefa dos filhos. Gente, isso tudo é estafante só para a mulher, principalmente a maioria das mulheres que trabalham fora de casa. E chega em casa e ainda tem que fazer o serviço, ainda tem que cozinhar, ainda tem que ir lá ver os filhos, como que eles estão, como que foi na escola. Então, o marido que é consciente, ele chega junto. Ele sabe que ele precisa ajudar. E os filhos também, desde os pequenininhos. O que as crianças menores, elas podem fazer? Você já ensina os pequenininhos a recolher os brinquedos, não é? Ou vai lá no quarto e guarda tudo que está jogado pelo chão. Isso é muito simples. Vai ter hora que a criança vai ebirrar, que não vai querer? Vai, mas daí você vai lá junto com ela. Olha, a mamãe vai ajudar você. Vamos juntos guardar? Não precisa ser algo estressante. Guarda esses brinquedos. Não é gritando, não é mandando. Você vai dar uma ordem sutilmente, né? Fulano, guarda os brinquedos agora, para a gente fazer agora outra atividade. Guarda o brinquedo para a gente almoçar. Guarda o brinquedo para a gente sair. Ah, não, não vou guardar. Você precisa guardar. A mamãe te ajuda. Vamos lá. Ou o outro irmãozinho ajuda. Vamos lá. Isso tudo também é disciplina para essa criança pequena. E as crianças maiores? O que elas podem fazer? As crianças maiores podem fazer muitas outras coisas, desde retirar os lixos, o lixo do banheiro, o lixo da pia, jogar lá e colocar no lugar certo, separar os descartáveis. As crianças maiores podem arrumar as suas camas e devem arrumar a cama. O primeiro dever de uma criança, quando ela acorda, é arrumar a sua cama, escovar bem os seus dentes, cuidar da sua higiene pessoal e também manter o quarto organizado. Muitas crianças maiores podem ajudar a lavar a louça, sim. Algumas nem alcançam a pia, mas você pode colocar lá uma cadeira, um banquinho seguro, que essa criança vai ter uma altura ali na pia para poder, pelo menos, ensabuar, enxaguar. Ah, estou escravizando meu filho. Não está não, minha querida. Você está formando bons homens, boas mulheres, bons cidadãos, que vão cooperar com outras pessoas. Que quando se tornarem adultos e se casarem, não vão ficar dependendo só da mulher, não é? E não vai ficar dependendo só, então, do homem. Você precisa educar bem seus filhos. Isso faz parte de uma vida saudável também. Então, orienta seus filhos. Olha, aqui em casa, todo mundo coopera. E o marido também. O marido pode lavar uma louça, não é? O marido pode passar um pano pela casa, não é? Ele pode fazer várias atividades também. Uma dica muito importante para ter uma vida saudável em família também é realizar atividades em família. O que você pode fazer em família? Tantas coisas que a gente pode fazer. Olha, fazer uma refeição juntos todos os dias. Escolher um momento do dia para fazer uma refeição. Veja a sua realidade. Se é o melhor todo mundo tomar um café da manhã juntos, sentar na mesa todo mundo junto. Retira o celular, tá bom? Para cada um poder olhar nos olhos, conversar com o outro. Ou o almoço todo mundo junto, se não é possível o café da manhã. Ou o jantar todo mundo junto. Para saber como foi o dia, para você sentir o outro, olhar e ver como ele está e perguntar. E aí? O que você fez hoje na escola? E aí, como que foi o trabalho? Ir juntos, conviver. Isso refaz. Aliás, é algo que nós precisamos resgatar atualmente. Você sabe que é verdade que a TV, o celular, as redes sociais roubaram a mesa. Roubaram o momento da família reunida, juntos, conversando. Muitos não fazem uma refeição por dia juntos. Uma refeição juntos por semana. Não fazem mais, infelizmente. Cada um pega o seu prato, vai comer num canto. Cada um come num horário. Parece mais ali, como que se fala aquele lugar onde mora todo mundo junto? Uma república. Cada um vive por si, sozinho, do seu jeito, faz o que quer na hora que quer. Um se tranca no quarto, outro se tranca no outro quarto. Cuidado. Cuidado com as telas, mais uma vez. Para que não roube esse momento saudável em família. Planejar pequenos eventos também. Que tal planejar uma vez por semana o cinema em casa? Todo mundo junto. Pai, mãe, sentar lá na sala. Escolher um bom filme, um filme de qualidade. Que seja para a faixa etária aí da sua família. E que alegria esses seus filhos vão ter de ver o pai, a mãe junto, assistindo um filme, faz uma pipoquinha. Ai, vai ser tudo de bom. Você pode também selecionar aí um dia para passear com a família. Nada de, assim, muito caro. Vocês podem sair juntos num parque, né? Podem fazer um piquenique juntos. Olha que legal. Perto de casa mesmo, né? Sai, vai ao ar livre. Pega ali uma toalha ou um lençol. Põe no chão. Leva o que tem em casa. Leva os biscoitinhos, né? Leva uma água, um suco. E senta todo mundo. Reza, claro, né? Agradece ali pelo alimento. E come. Todo mundo junto. Vai ser uma maravilha. Uma experiência que vai ficar gravada na memória do seu filho. A famosa memória afetiva, né? São pequenos eventos que nós podemos fazer. E os jogos, à noite, escolhe um dia da semana para jogar com o seu filho. Jogos de tabuleiro. Eu gosto muito de jogar xadrez com o meu filho mais velho, né? É tão divertido. É tão gostoso. E ali eles aprendem muitas coisas. Além da questão da competitividade, eles aprendem a respeitar, a perder, a ganhar, mas respeitar o outro. E as táticas de jogos, que também ajudam no raciocínio lógico do seu filho. Dama, não é? Tem tantos jogos para vocês brincarem. O famoso Uno também, não é? De cartas. Então, que tal ter uma noite aí na semana de jogos? Eu tenho certeza que as crianças vão ficar ansiosas para chegar essa noite. E é claro, atenção você mulher, separar um momento para o casal. Separar um momento para você e para o maridão. Porque a gente tem essa tendência. Eu sei. É tanta coisa, não é Patrícia? É tanta atividade. São tantos compromissos. Trabalho fora, trabalho em casa, criança, criança doente. E a gente acaba esquecendo no marido. Então, que tal priorizar o marido? Se você pode contar com a rede de apoio, não é? Uma avó, avô para ficar com os seus filhos. Saia uma noite para jantar com ele, não é? Vai ser tudo de bom. Que vocês tenham um programa só para vocês. Ah, o dinheiro está curto, Patrícia. Não está dando agora não para a gente sair assim para jantar em restaurante. Deixa as crianças dormirem. E aí vocês assistem um filme juntos, conversam, olha nos olhos um do outro, porque a rotina, às vezes a correria, não está deixando vocês nem pararem para se olhar, para ouvir o outro, para saber o que está acontecendo com o outro. Então, dentro de casa mesmo, após as crianças dormirem, o que vocês podem fazer de bom? Colocar uma música suave, baixinho, dançar juntos, não é? Matar a saudade daquele tempo que vocês namoravam. Quanto tempo que vocês não dançam juntos, hein? Tem equipe aqui que está me acompanhando, né? Tem os homens aqui, os maridos. Eu pergunto para eles, quanto tempo que você não dança junto com a sua esposa? Aquela dança romântica, gostosa, que lá no namoro era maravilhoso. Resgata agora, né? E como eu disse, não precisa de muito dinheiro. Mas se você tem um dinheirinho, vale a pena, né? Sair para uma noite especial, uma vez por mês, pelo menos. Para dar aquele gás no casamento, na relação marido-mulher, porque isso vai trazer muita qualidade para a família toda. Se o marido está bem, está feliz. Se a esposa está bem, está feliz, os filhos sentem. Os filhos percebem. E eles vão também estar bem e felizes. Vida saudável em família. E é claro, brincar com as crianças. É tão importante isso, meu querido, minha querida. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade não quer dizer que você tem que ficar longas horas com o seu filho. Talvez sejam 20 minutos do dia que você vai parar com o seu filho, com a sua filha, para dar uma atenção para ele e para ela, para brincar daquilo que ele gosta, daquilo que ela gosta. Isso é mais importante, esses 20 minutos, do que se você passasse o dia inteiro com essa criança, dividindo o tempo com ela e com outras coisas. A criança, ela sente quando você se volta para ela, quando você dá atenção para ela. E atenção, cada filho tem um temperamento. Eu tenho três. Cada um é de um jeito. Cada um se sente amado de um jeito. Então, você pai e mãe, é importante você também conhecer a linguagem de amor do seu filho. Em primeiro lugar, você precisa saber a linguagem de amor do seu marido, tá? Para você fazer com que ele se sinta amado. E linguagem de amor, deixa para outro programa, porque aqui a gente levaria muito tempo, mas você pode pesquisar aí, tá? Desde já. Mas, eu já deixo essa dica. Você precisa, em primeiro lugar, conhecer a linguagem de amor do seu marido. Para abastecer. Sabe o carro? O carro, ele não anda se ele não estiver abastecido. Ou se estiver com um pouquinho combustível. Você precisa encher o tanque do seu marido. Como que você enche o tanque do marido? Sabendo qual é a linguagem de amor dele e vivendo essa linguagem de amor. E depois, conhecer a linguagem de amor dos seus filhos. E todos os dias, encher o tanque de amor deles. Tá bom? Combinado? Eu acho que essas dicas já são bem válidas para você ter uma vida saudável em família. E eu espero você no próximo programa. O que você achou do programa de hoje? Comenta aqui. Deixe sua sugestão também de temas para os próximos programas. Espero por você. Espero por você.